Oi, olá, olá! Roupas maravilhosas! Gente, essa loja, além das roupas plus size, ainda tem perfumes, sabonetes, porque tem uma engenheira química que faz coisas deliciosas, perfumes deliciosos, e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Olha a loja que linda! É a Decaulte Moda Plus Size aqui no Shopping Car. Olha, gente, essa chemise incrível! A loja é linda, super colorida, e olha as coisas que eu tô falando, gente. Ela me deu uma borrifada agora de um perfume, vocês não têm noção. A moça que faz, chama Samanta, ela é engenheira química, só produtos de ótima qualidade agora pra vocês no final do ano. Tem tudo aqui que ela já vai me explicar. Ela borrifou esse perfume aqui, o J'adore em mim. Nossa, gente, tá delicioso! Vocês não têm noção como é gostoso. Ó, os sabonetes. Imagina, final de ano, você quer dar um presente bem legal, né? Um presente gostoso. Olha como tá embalado. Tudo boa qualidade. Essa menina vai bombar com as coisas dela. Porque é tudo de muito capricho as embalagens e a qualidade. Muito capricho, tá, gente? E a loja também incrível, com essas roupas lindas. Nublo size. Longos. É, muito viscolinho. Chamises maravilhosas em cores de verão lindas. Agora eu vou mostrar o cartão, tá? Deixa eu mostrar primeiro o dos cosméticos artesanais, que é isso daqui, nesse telefone. Este é o Instagram. Ela tem o Instagram lá com fotos. Faz correio. Tanto das roupas, quanto dos perfumes. Entregue em ônibus. Aqui na loja, aceita cartão, tá? Olha, esse aqui, o decalque, é das roupas. Aqui na loja, aceita cartão. Pra envios. Aí é piques, transferência e também o PicPay. Ok? Mas vai estar tudo aí na descrição do vídeo, direitinho, tá? Pra vocês. Eu vou deixar todos os detalhes e informações na descrição do vídeo. Agora vamos começar a mostrar tudo com detalhes. Gente, eu vou começar mostrando os produtos artesanais. Começando pela água de tecido. Olha, a embalagem. Esse tem quantos ml? 200? 280. 280 ml. Ele tem várias fragrâncias. Aqui no prazo tá fazendo um sucesso com os lojistas. Por exemplo, esse aqui é algodão. Ó, tem a letrinha A. Aqui é algodão. Esse aqui é bambu. Esse aqui é o joia. Aí tem todas as fragrâncias, tá? Esse tá quanto? Tá saindo 40 reais atacado. 40 reais no atacado. Olha, vocês verem que ele tem a válvula aqui pra você espirrar, né? E tem também esse daqui. Esse como que é o nome dele mesmo? Esse é o... Esse são aromatizadores. Aromatizadores. Os aromatizadores de vareta, olha, tem aqui no vidro e tem também o refio em plástico. Esse tá quanto? Esse tá 40. 200 ml. 40 reais. É só colocar as varetinhas. As varetinhas vai junto? Vai junto. Vai junto as varetinhas. Olha, aqui a gente tem o amadeirado, que é aquele aroma de madeira, sândalo, muito gostoso. Tá? Tem aqui canela. Olha, que é o doce quesito. É canela com o que mesmo que a senhora falou? Canela com a alecrim. E tem o limão siciliano, que é o cítrico. Gente, perfumes deliciosos aqui. Agora, gente, os perfumes, ela tem qualquer fragrância. Gente, vocês não tem noção. A fixação é muito boa, tá? Aqui na loja tem alguns pronta entrega, mas vocês têm que entrar em contato pra saber qual que tem pronta entrega. E ela aceita encomenda. Leva 15 dias pra ficar pronto, tá? A encomenda é nos 100 ml. Esse de 50 ml, né? Aqui? 55 ml. 55 ml. Esse aqui já tá pronto, tá na Black Friday. É Black Friday que falou. Tá quanto? Tá R$39,99. Esses que estão prontos dá R$39,99, tá? E já pronta a entrega. Aí vocês têm feminino e masculino. Aí vocês entram em contato pra saber a fragrância. Mas olha que gostoso. Você pode encomendar pro final de ano, se você tem empresa, pra dar de presente, né? Vem agora os sabonetes. Olha que coisa mais linda, gente. Sabonete, tem um cheirinho de iogurte. O amarelinho é manga. O verdinho. O verdinho deve ser um cítrico, né? Sim. Um cítrico. Olha que graça. Quem não gostaria de ganhar um presente desse? Olha, essa é a embalagem do sabonetinho, gente. Três sabonetinhos. E tá quanto esses? R$39,99. R$39,99. Esse também? Também. R$39,99. Assim como que é? Isso daí é de iogurte. De iogurte. Pode comprar de um só? Aí fica quanto? Aí acho que fica 15 mil. Na faixa de 15. Mas vocês consultem aí o valor. Tá? Produto artesanal de qualidade. E aqui vem também a água de tecido, mas em 500 ml. Tá? Então você pode levar essa daqui e daí você coloca no refil. Certo? E essa aqui, qual que é? Aromatizador. Olha que lindo, gente. Esse aqui é do Jóia Capim Limão. Aqui é a embalagem em vidro. E tem também os sabonetinhos artesanais. Eles são assim, tem argila amarela. Esse já é tipo um medicinalzinho, assim, que combate a oleosidade da pele. Tem o cravo. Tem vários aqui. Tem Capim Limão. Tem vários sabonetinhos. Olha como eles são embalados. De bambu. Esse quanto? 15 reais. 15 reais os sabonetinhos. Tá? Super artesanal. Aí vamos lá pro sabonete líquido. Também. Também super embalado e com várias fragrâncias. Esse tá quanto? Esse daí tá saindo da casa. 15 reais. 15 reais. Ele é grande, tá, gente? Olha o tamanho. Ele é grande. Aqui vem o kit. O sabonete, a saboneteira e o sabonete líquido. Esse quanto? Saiu 49,99. 49,99. E esse aqui, o que que é? Aromatizador. Aromatizador. De bambu. Tem de bambu. Aí a fragrância tem todas, né? Sim. Tem todas. Esse quanto? Esse daí tá o mesmo preço desse. 40 reais. 40 reais. Se você vier na loja, tem assim, um mostruário que você pode sentir os aromas, tá? Se você vier na loja. Então esses são os produtos artesanais. Agora vamos pras roupas? Agora vamos pras roupas, gente. Olha que lindos. Vamos começar por essa chamise incrível, gente. Atacado o preço? Saiu 79,99. Deu um dia a dois mil vezes. Atacado 79,99. Varejo com pequeno acréscimo. Quem quiser comprar no varejo, tem um pouquinho de acréscimo, né? 10 reais. É, mais ou menos 10 reais você pode comprar as peças avulsas. Aí vai ter todas as cores, né? Olha as cores. As cores. Tem muitas cores dela. Segura pra mim, mostrar, por favor. Olha, vocês estão vendo o amarelo, o verde e esse coral incrível. Aí a senhora pega também esse. Pegando esse. Olha esse que tá super, super, super na moda. Lembrando que tem G1, G2, G3. Pra envios, quantas peças são? Olha o azulzinho. No mínimo seis. Seis peças no envio, tá? Aí tem... Ai, chamise longa. Que maravilhosa. G1, G2, G3. Tá quanto ela? 99,99 no atacado. Aí vamos ver as cores? Viscolinho, tá, gente? Azul clarinha. Tem outro tom de azul? Tem a pink. Esse qual que é? Vestido? Esse daqui é o vestido de botão. Vestido de botão, com babado. Ele tem gola, tem manga. Esse quanto? Esse tá R$19,99. R$19,99. G1, G2, G3. Maravilhoso. Olha ele. Sem manga. Três marias. Confecção lindíssima, gente. Olha o azul. Que lindo. Isso, tira pra... Que é melhor pra mim mostrar. Olha o azul bique. Incrível, gente. Muito bonito. O verde bandeira. Muita variação de cores de verão aqui. Pra plus size. Olha esse. Que lindo também. Esse com a manga. O vermelho. Tá divino também o vermelho. Lembrando, botões funcionais. Olha esse branco todo abotoado, né? É o mesmo preço esse, né? E esse de lastex? Tá quanto? R$19,99. Olha, gente. Vestido pra ano novo, no plus size. Com lastex. Olha esse também. G1, G2, G3? Sim. Olha, gente. Tá um mais lindo que o outro. Não dá pra ver qual que é o mais bonito, sabe? E pra envios pode ser variado, né? Sim, pode ser variado. Pode ser variado. Aí vem, olha, o preto. Como não poderia deixar de ter. Com o elástico na cintura. Também R$19,99. R$19,99. Olha essas cores. Lastex. Então, por enquanto, R$19,99, né? G1, G2 e G3. Cores lindíssimas. Olha o verde lima. Verde lima. Com manguinha. Ó, plus size. Se vestindo maravilhosamente bem. Ó, o tecido pipoquinha. No amarelo. Aí vai ter, olha, vai ter a variação de cor. Olha esse. Olha esse. Que tamanho vai ter desse? G1 e G2 nesse. E esse quanto? R$19,99. É todos esse preço? A não ser a chamise, né? A não ser a chamise. Esse daqui, ele é nude, né? Olha. Esse daqui, esse daqui dá R$100. R$100,00. Ele é nude. Olha que lindo. Olha essa cor. Como fala? Ciganinha. Ciganinha também. Ó, manguinha desse. Babado embaixo. Manguinha. Ai, que lindo vermelho. Ó, o vermelho pro Natal. Todo mundo gosta de vestir vermelho no Natal, né? Aqui tem todas as cores pra final de ano. Aí vamos pras estampas. Olha essa estampa. Esses também é no viscolinho? Ah, vamos mostrar. Eu mostro tudo. Eu gosto de mostrar tudo. Olha esse. Que maravilhoso também. Aí no Instagram, a senhora tem as fotos deles? Gente, no Instagram. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Vai ter a foto. Olha esse verde. Que maravilhoso, gente. Tudo G1, G2, G3. A loja faz maior sucesso aqui no Shopping K. Maravilhosa. Ó, verde. Ó o de trás. Que lindo também. Num tom verde petróleo. Olha o vestido, gente. Fundo pink. O onça. Fundo pink. E agora o onça. Como não poderia deixar de ter o onça. Esse quanto? Também? Eu também. Também. Olha, as estampas miúdas, que também tá muito em alta. Alcinha. Tem alcinha também. O alcinha tá quanto? Também. O mesmo valor. O mesmo valor o alcinha. Tudo viscolinho. Esse é Três Marias. com lasteques na cintura. Deixa eu ver esse. Como é que ele é atrás, esse? Ah, tá. Cruzadinho atrás. Frente única, né? Frente única, cruzadinho atrás. Ó o tecido, gente. Tecido, viscolinho. Tem forro? Tem. Tem forro. Todos tem forro? Todos. Gente, todos forrados. Tá bom? Então é isso, gente. A loja bombando. Olha as cores ali também, como eu mostrei no começo do vídeo. Com cores e estampas e esses perfumes maravilhosos. Olha o vestido de alcinha aqui no manequim. Então vou encerrar, tá bom? Então, gente, não deixem de conhecer essa loja com essas roupas incríveis. E esses perfumes, sabonetes, água de tecido maravilhosos. Beijos! Até o próximo!